Fala meus queridos, estamos aqui no Dinossauro World Mobile Jogando de Carnotauro E o meu grupo aqui tá caçando os citipates, coitados, ó Peguei, ai Peguei, ai, boa Cacei, gente Vamos comer aqui um pouquinho, opa Cuidado com o daspleto, cuidado Caramba, que doideira Vem aqui, ó, tem comida aqui, ó Eu cacei o citipate Come aqui um pouquinho, ó, come aqui, ó Come aqui, ó Come, isso, boa Caramba, ele correu lá longe Pra poder alcançar esse citipate aqui E, ó, o caixa do doutossauro Sai Sai daqui Acho que ele é amigo, até Acho que ele não Não sei, tô com medo dele De chegar perto dele Meu Deus, que isso Roda, Regina, roda Meu Deus, mano A gente tenta fazer uma Um roleplay aqui Uma jogada realista Aí chegam os caras e começam a dançar com o sarco É uma mordida, tá, pra vocês morrerem aí, tá É uma mordida Uma só, aí, ó Tá tendo briga Tá tendo briga Vai, 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 gente Vai, gente Morde Ih, morreu um Morreu Aí, boa, sarco Boa Deixa eu comer aqui um pouco Aí Boa Come aqui um pouquinho Ganho Aí Isso Aí, ó Boa Fala um tempo que eu não jogo de Carnotauro Bom, vamos lá, gente Vamos Vamos dar uma andada Vamos dar uma migrada Vamos dar uma passeada Procurar outros locais pra governar, talvez Vem Ih, que eles não querem vir, não Quer ficar por lá Ele deitou, mano Filho da mãe Vem aqui, mano Vai no Alberto Saulo, hein Caça ele, caça ele Mordi Vai, gente Caça ele Mordi Nossa, ele é muito forte Cuidado que ele é forte, hein Deixa eu ver aqui Ui Vai, morde ele Morde ele Ai Mordi Mordi Ai Nossa Vai, ele tá morrendo Ele tá morrendo Ih, matou um carne Aí Perdemos uma escação, pelo menos Oxe, mata ele aí Mata Aí, boa E eu enxergar do nada Querendo comer essa comida Aí Deixa eu comer aqui um pouco Aí Ih, já acabou Carcaça Nossa, todo mundo igual, mano Vamos trocar de cor aqui Ah, esse aqui Eu gosto desse aqui Pronto Perfeito Bom, ali tem Dois Albertos correndo Ou brigando, né Não sei É, tão brigando E tá vindo outro Carnotauro Aqui pro bando Beleza Bom Estranho Estranho Essa área aqui Não tá movimentada Acho que o servidor Tá Um pouco vazio No momento Tá vindo um Albertosauro Já ameaça Passa Passa longe Ih, tá vindo aqui Meu Deus Olhando aí Me empurra não Ih, é um trio de Albertosauro É, oi Tere Filho da Mãe de Tere Deu um susto Tá atacando Ai, meu Deus O Albertosauro é muito forte Comparado com o Carnotauro Vai gente, vai Todo mundo em cima dele Ih, matou um Carnotauro Já Ih, meu Deus A gente não consegue Aí Por que a gente não consegue Caçar um deles Sem ser morto Deixa eu comer aqui um pouco Só pra Parar essa música É chata Ai, ele me acertou Meu Deus É muito maluco Nossa O grupo quer matar Um caixa mesmo Olha isso Meu Deus Calma aí Ih, matou um Já era Um já morreu Vamos ver quem vai ser o próximo Ô, o Trike Meu Deus do céu Vambora Vambora, vambora Vambora Ih, o Trike tá vindo Corre Bora que não Vai adiantar enfrentar não Ih, buguei Esqueci do bug da água Putz Esqueci do bug da água Legal agora Nossa, esqueci Da hora Aí Agora dá um pulinho Não, não dá um pulinho não Dá um pulinho não 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 Não, não, não Não, não, não Vambora Eu tô bugado ainda Ih, tá ali ainda Ó Olha, ele quer pegar a gente Ó Ele quer Ui Ele é rápido Você vai ficar contornando aqui E ele não vai desistir Ó Como é que ele vem correndo Ele não tem energia pra isso Estamina É velocidade No caso Vai rodar Vai rodar E não vai chegar Nossa Ele conseguiu alcançar mesmo Deixa eu rodar aqui Aê Calma Aê Deixa eu Só um Mogi no popop Que vai ficar esperto Olha Bobão Bobão Ah, tá lá Olha isso Ui Ai Ai Não Ui Ele me acertou Como que ele fez isso Dinossauro Jumbai E seus bugs Né mano Não dá pra fugir O problema é que agora Nosso bando de Carnotauro Em si Se desfez todo Deixa eu colocar minha corzinha Aqui de volta Só pra ficar tranquilo Cadê Aqui ó Tem o Carno chamando Aqui Vamos andar com ele Vem Bora Vai descansar aí Mano Cabe A gente cabe Aqui dentro Ó Não recomendo Sem ficar alguém Aqui olhando Então eu vou ficar Bem aqui ó Até que não vai adiantar Nada Deixa eu deitar aqui Sentar no caso Olha só Que bonitinho Isso aqui na real É um refúgio Pra dinossauros menores Se chegar um bicho aqui ó Ele vai vir Entendeu? Crente que não tem ninguém aqui Vai chegar E ó Logo o Carnotauro Dentro da toca dele Deixa eu levantar aqui O pessoal tá saindo Só foi pra Só foi pra dar uma descansadinha E já tão andando De novo Beber aqui uma aguinha Antes da viagem Creio que o pessoal Tá com fome Eu não tô com tanta fome Assim Mas o pessoal aqui Já deve tá com fome Vamos caçar o que Gente? A gente vai caçar Ih Ó Só quem tá ali Só olhando a gente Vem de graça não Dá uma ameaça A gente podia caçar O voador Ah Sumiu Menor que o feto Tá caído Bom Vamos caçar Gente Vamos caçar Vamos lá Vamos lá Vamos vir por aqui Apesar que eu não sou o líder Mas Só dando um impulso Vamos por aqui Não passa na água não Não vai ficar bugado Vamos por aqui Deixa eu ver Ó Ali Ali Pega 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 Aqui Um Electrosauro Pega 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 Ah Mordi Aí Tá morrendo Morreu Tá bem que eu vi Deixa eu comer aqui Um pouco Pronto Agora come vocês aí Vocês O outro O outro tá meio Pequenos problemas De lag Né Normal Né Quando a internet Chega a 50 Quando você paga 50 E ela vem 50 Mas no seu celular Só vem 25 Logo no dinossauro de roubar Só pega 5 E aí você fica com leves dificuldades Né Quem nunca passou por isso Realmente não teve Raiva Na vida Cuidado Cuidado Ih Morreu Meu Deus Sai daí Ah Ele tá bugado Ele não vai conseguir fugir Tupenta Ó Também não Filho Agora mudou alguma coisa Aqui no chat Ó Tão caçando ali ó O cegno Cegno Caçou Tem que cuidar esse penta Sai 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 E ó O Zugi O Zugi Gente o Zugi Gente o Zugi Gente o Zugi O Zugi O Zugi Sai de perto Meu Deus Tem que ir Deixa em paz Cuidado Vai matar Vai matar Matou Tá o penta Ih o Zugi Morreu E o penta Ceratops Tá bravo Tá bravo Vamos subir aqui A montanha Deixa eu conseguir Subir aqui né Aí sai a montanha É que é difícil Subir com esses Pequenos braços Aqui ó Como é que o braço É pequeno É difícil subir Aí ó Nossa Essa área aqui Caraca eu nunca vi Essa área aqui Essa área aqui é boa Pra ninho No caso Não é boa pra andar não Aí pronto Esbugou Aqui em cima já tinha ido Agora ali mesmo Não E o penta tá seguindo Corre do penta Corre E bom Esse aqui foi o vídeo de hoje Espero muito que vocês tenham gostado Tá então Hoje jogamos aí com o Carnotauro Me diverti bastante Tá então Para aqueles que não tá se divertindo no jogo Basta fazer um bando aí De um carno Ou de qualquer outro dinossauro Que só se divertir bastante Então É isso Até o próximo vídeo Valeu Até mais E tchau tchau Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON